Música 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 Ora boas pessoal, bem vindos de volta a Minecraft Meu nome é Megafury E hoje Estamos aqui de volta a este local Vocês se lembram-se No ultimo episodio que eu encontrei aqui em lava Já tive aqui a cercar isto E fiz aqui um caminhuzito O que é que isto era? Hummm... não parto? O que é maldito? Não partes, porquê? Porquê? Porquê que não partes? Vamos continuar a nossa pesquisa Olha lá, vamos por aqui Eu não há bocado tive E até no acidente Quando estava aqui a fazer isto à volta Parti um bloco A lava começou a sair toda quase para cima de mim A minha sorte é que foi Bastante rápido Para conseguir Parar a lava Vamos lá Vamos lá Continuar aqui a nossa pesquisa Quer ver se encontrava aqui onde tinha-me antes É, eu gostava mesmo Ok, vou meter aqui umas tochas Pai, eu acho que isto é muito difícil de minar Deixa-me ver se consigo minar isto Parte maldito Parte Parte Não parte, fuck Vai mal Vou-se por aqui Continuando Continuemos Em frente Mais desta coisa aqui Bem Parece que isto não vai dar lado nenhum Vou por aqui agora Uau! Ou! 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 Redstone, pessoal! Fucker! Redstone, peraí, deixa-me meter uma Uma tocha aqui Para vocês verem bem Olhale! What's up? What's up? Haha! Fiz! Vamos lá minar isto, pessoal Vamos lá ver Ei, olha mais Que espetáculo Ok Nunca se vi a minar para baixo Mas pronto Foi uma exceção agora O que é que tem para ali, não? Muitas vezes costuma-se encontrar diamante Ao pé do redstone Mas não encontro Espera aí, deixa-me ver Por aqui assim Aqui em cima assim Olhe a ferro Hum Ah, então Oh, malditos Acabou de meter aqui um bloco Para soltar para cima Eu se calhar vou ter sorte hoje Hoje, hoje devia ter sorte Contar diamante Oh, ficava todo feliz Olha lá, olha lá Ah Não tem nada Ok, apanha isso O que é que isto tem aqui? Este lado Olha mais Boa Mais ferro Desgraçados Não dá-me diamante Ok, isto está a ficar escurinho Vamos meter só aqui A tocha Pronto Ok Volta para trás Ah Eu acho que aqui vamos minar aqui Isto qual Ok Esquecemos deste lado Haha Volta para trás pessoal Aqui vamos minar agora aqui Iremos encontrar aqui uma outra gruta Ok Partir isto tudo Ah Ah, se eu preço esta pedra Eu não consigo partir esta pedra Eeeeeee Abrir Pronto Ok Não faz mal Vou voltar para trás pessoal Isto está a ficar aqui escuro Que escuro Ah Ok Vou sair daqui desta gruta agora Acá, estamos em cima outra vez de volta, vamo lá. Ok, eu vou... Olha... Isto é tanto doce, já nem sei onde estou, pessoal. Muito bem. Ah, ok. Essa aí é por aqui. Sempre pela direita. Oh, maldito! Maldição do diabo! Watch out! Maldito! Quero comandar aqui, pá. Oh, hey! Oh, what's up? What's up? Então, que é? Sai daqui, pá. Que feitar, é? Toma. Pum! Oh, coitadinha! Oh, chora agora! Chora, chora! Opa, vai dar bem ao cão, pá. Oh! Nem que isto vai dar. Ok, vou soltar por aqui. Ah! É isso, sou muito soltador. Yeah. Ok, o que é que isto aqui? Bem, como eu disse, tinha andado aqui a explorar isto. Já nem sei nem que isto vai dar, por amor de Deus. Ok, vamo ter que matar hoje. O que é que se passa aqui? Nada. Boa. Eu quero ir aqui, não foi? Foi. 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 Que isto, pá. O que é que faz na minha bruta, pá? Au, ei, isso não vale, meu. Parece um lutador de sumo. Caralha Francesco aqui para baixo, meu. Estás bem, meu, olha, podia partir uma perna! Sou maldito. Ok. 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 Calma. Calma, Fury. Mais ferro. Mais ferro. Vamos continuar a nossa procura dos diamantes, olha, aqui não tem tochas, não deve ter vindo para aqui, para este lado, não. Oh sim, tem ali luz. Deixa-me só meter aqui, pedra. Oh, oh, o que é que eu estou a ver aqui, o que é que se passa aqui, o que é que se passa aqui, o que é que está aí a rungir, oh feio, estou a assustar as crianças, pá, achas bem, achas bem, oh bicho, olha, mais para baixo, o pessoal disse, oi, oh, não, 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 what's up, what's up, what's up, oh, what's up, do efeito! SPARTA! Vou comer carninha. Oh, já estou fixa, já estou fixa. Estou a ficar sem velas. Hey, o que é que é aqui, lo em baixo, tem luz lá em baixo? Epa, esta gruta é bobedo da Bigme, por amor de Deus. É só pena não encontrar diamantes. O pessoal disse-me que quanto mais fundo for, mais possibilidades tenho de encontrar diamantes. Eu já estou boé fundo e não encontro diamantes, pessoal. Vocês estão a brincar comigo? Mas está mal, continuemos a nossa aventura à procura dos diamantes. Eu vou cá para baixo, que tal? Posso morrer? Vou mirar para baixo. Ok. Jesus, o que é que se passou? E aí pessoal, deixem-me só meter aqui. Estou a ficar sem tochas vendo que não faz mal. Aqui tem muita luz de lava. E eu estou a lagar um bocado por causa da lava. Maldita lava! Redstone, boa! Wow! Redstone para todo lado, boa! Aqui sim! Vai passear pela lava acima! Boa! Agora acho que aqui tem possibilidade de encontrar... Ah! F***-me! Espera aí, espera aí! Ok, ok! Então, consegui meter lá no fundo porquê? Ok, acho que já consegui minar. Ok, dá-me tudo! Deixa de lá me entrar, maldito! E deixou-lá me entrar... Ah pá! Eee! Eee! Apaga aí! E isso! Ok, já peguei! Wow! Hoje eu me ouvi de sorte! Só redstone por todo lado! Wow! Ok! Vou meter assim... Ah! Ok! Ah! 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 Tem mais... Este carvão... Ah! Este carvão! Ah! Estas pedras por aqui ao lado... Para lava não... Ficar com... Com o redstone... Olha! Parece que ali é ouro! Eu já vou ver! Lava? Não? Não passa? Boa! É bem! Olha ali ouro! Boa! Carvão! Espetáculo pessoal! Espetáculo! Apanha! F***! 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 Vem cá! O que é que se passa? Olha! Morreu ali! Oh! Não! Não morreu nada! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Caraca! Parto tudo... Vamos lá... Partirei... Isto vai cair ali na... Vai cair aqui e depois... Vou perder o ouro... Ok! Sim, já não cai na lava. Oh, está fixe. Oh, isto é um buraco, por amor de Deus. Oh, aqui está melhor. Estou mais seguro. Estou mais seguro. Oh, o que é isso? Oh, acho que ele é um Enderman. Oh, acho que ele é um Enderman. Vou aparecer aqui em baixo. Vou pôr a espada. Estou a ver um barulho, não sei o que é isto. O que é isso? 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 Não sei se vocês estão a ouvir. O que é isso? Vamos lá, continuemos. Não quero saber, oh, madre. Está muito talada. Mais que Redstone. Redstone por todo lado, vamos apanhá-la toda. E aquele bicho está me fazendo uma impressão pessoal. Peço culpa mas é verdade. Aquele lupelo Uau, porque que isto não quer para o lado? Estou admirado, ok? Olha! Coitadinho! Oh, coitadinho! Coitadinho de mim, olha se eu caio! Pronto, caio agora para ir para o lado Precisa parar aqui? Ok Apenhar este redstone O máximo possível Uau! Uau! Mais gruta! O que é que se passa? O que é que vai estar? Matou! Matou! Matou-se! Hum! Quem mais juro? Ou dito que seja! Oi! Ok! Uuuu! 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 Cada vez mais me enterro pessoal! Já me perdi! Já não sei o caminho de casa! E eu estou a ficar sem picareta! Acho que só tem mais uma! Deixa-me ver! Mais chato picareta! Sim! Oh não! 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 Criatura do inferno! Vem cá! Vai! 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 What the? What the? Opa! Opa! Fogo! Crash aparece! Há mais aí! Pá! Sei que vocês não estão a ver bem pessoal! Ok! Mais um buraco ali! Épico! Por aqui atrás do buraco! Não que é bom! Ora bem! Ok! Mais ferro aqui! Mais... Ferro ali! Mais carvão! Mais Endermanes! Também é! Também é! Mãe! 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 Veja! 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 Vou esconder aqui! Queres faz da hora! Queres faz da hora! Opa! 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 Que faz da hora! Vila! Pumperup! Pumperup! Oi! Espera soltar! Ah coitadinha, vamos agora para esse lado, que aquele lado não é muito bonito não. Iiiiiiii, maldição! Venha aqui criatura do inferno. Pá, arrebentaste-te com a minha tocha, ó bicho. Ok mais... Ok... Oh, não! Há um! Oh, desculpa, na cabeça! Não, quer a minha espada, minha espada! Manda flechada nesse zombi! Pá, vocês estão a meter-se com o Bruce Lee, não? Olha para aí! Flechada na cabeça, ai, como é que ele mandou-me atrás? What the fuck? A sério? Ok, tem aqui mais para baixo, porquê que isto tem aqui mais para baixo? Mais buraco! Pá, eu quero diamante, pá! Vocês estão... What the fuck? Ok... Ok, eu já... já não estou a gostar nada disto. Oh, não! Quanto carvão bom! A sério? Oh vampiro do caraças! Por amor de Deus! Tch! Por amor de Deus! Vou voltar para trás! Oh! Não, não! 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 Este grude está amado! Vá daqui! Vá daqui! Vá daqui! Passou maior, pá! Pá! Que isso vai tarde também! Oh! 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 É ali! É ali! Finalmente! Finalmente! Não! Não! Pessoal daquê! Ok! 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 Ok, pessoal! Calma! 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 Diamante, pessoal! What the fuck? Boa pessoal! Tenho que voltar para casa e fritar isto tudo! Pá, pessoal, apanha isto! O que é mais? O que é isto? Ah, este é o lápis, 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 não sei das quantas vezes... Ah, uns homens! Não se preocupe! Está tudo bem! Pá! Estás a vir para cá? Ô mano! Estás aí? Estás fixe? Vá lá! Continua aí! Não manhas para cá, está bem? Agradecido! Oh! Mais lápis! 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 Aqui está o que vai ser épico! Quando chegar à casa! Vou criar outro baúdo! Vou só ver aqui mais para a frente, ó pessoal, eu sei que vocês já não estão a ver mesmo! Vocês já não veem mesmo nada! Que já não veem... Ah! Eita... Redzone! Ou! Estás a meter-te com quem? Ó... Artista! Ó Artista! Pessoal, vocês ainda devem ver aqui, tem aqui o redzone e... o redzone brilhar! é bem eu não tenho mais tochas tem mais tochas mas esperem aí e olha ainda bem que eu trouxe isso o final tem tochas hahaha eu posso continuar aqui ok pronto tochas para ali carvão para ali ok ok tá fixe vou eliminar este redstone e para acabar o vídeo pessoal sim para acabar o vídeo ok apanha tudo hoje é meu dia mais feliz estou tão feliz pessoal finalmente pois tanta procura redstone ai redstone oh fuck me diamante hahaha ok melhor um carro mais seguro para eu acabar o vídeo vai ser já encostado bem pessoal muito obrigado por assistir a mais um vídeo de minecraft espero que tenham gostado gostaram comentem e partilhem agradeço imenso pessoal mesmo sinceramente agradeço imenso bem pessoal vou ver se consigo encontrar agora a saída para casa e só fui